Tu tens uma atitude, hoje viu-se bem no concerto, uma atitude de meter os músicos e quem está por trás no Spotlight, metes, dás algum protagonismo, achas que isso falta um pouco à cultura e à indústria em Portugal? Hoje em dia a música está muito invadida pela eletrónica e a eletrónica em primeiro lugar faz, substitui-se alguns músicos e há uma certa tendência de essa parte orgânica que se perde, do instrumentista o instrumentista é uma postura orgânica num grupo, quando tu substituís os instrumentistas por sintetizadores exclusivamente tens um line-up eletrónico, estás a reduzir de 7 músicos ou de 8 músicos para 4 ou para 3, portanto tens grandes performances mas com 3 músicos, quando tens 8, 9, 13 músicos como é o meu caso, é preciso que eles se projetem, que eles se recompensem também e também por outro lado há uma preocupação sonográfica, porque o espetáculo não pode ser centrado numa pessoa, tem que haver uma distribuição de jogo e como é uma espécie de estratégia quase militar, cada qual tem que abranger uma frente de palco que é muito grande portanto há uma preocupação estética, há uma preocupação sonográfica e há uma preocupação humana também Sim, porque notou-se claramente que há muito trabalho por trás disso e uma coisa que nós reparamos é que não é muito habitual ter hoje em dia, ter tantos músicos em palco e tanta gente a acompanhar-te é um bocado também por esse respeito por eles e por isso também já acabaste de dizer Sim, quer dizer, é difícil fazer um espetáculo desta magnitude, 2 horas e 40 por acaso até foi curto, costumam ser maiores mas atendendo a que há reportório para isso, quer dizer, são 8 discos cada disco teve 4, 5 êxitos, é muito fácil fazer um espetáculo de 2 horas e 40, 3 horas e este tipo de música, este tipo de canção, eu obviamente podia vir com 2, 3 músicos mas o espetáculo em si, a parte da envolvência do público, a parte cénica, a parte física, é uma parte física muito grande ficaria mais toldada, não é? E assim, permite-me ir do silêncio total em que eu estou no piano e estou a fazer músicas, a flutuar no silêncio até à energia brutal, contagiosa, que eu acho que muito é que a via tem E a ligação que tem no palco, também existe fora dele? Ou é algo que acontece no palco e fora já não, na parte dos falsos? Não, existe, não é a mesma coisa, quer dizer, não temos forçosamente que está sempre todos juntos, não é? Temos uma vida de estrada comum, nós estamos a acabar de chegar de Funchal Anteontem estávamos na ponte da barca, quer dizer, isso diz tudo, não é? Fazemos isto há quase 30 anos Embora os músicos se vão renovando, mas é uma estrutura que tem uma presença muito familiar Viemos da China, são 18 horas num avião, acontece muita amizade, não é? E também aprendemos muito uns com os outros e gostamos de estar uns com os outros Agora vamos falar um bocado mais sobre ti Tu foste professor e começaste como contrabaixista Quando isto aconteceu, tu já estavas a projetar esta carreira ou isto foi algo que aconteceu naturalmente? Esta carreira enquanto cantor? Sim, enquanto autor estás a dizer, sim Não, eu começo por vir da música clássica, quer dizer, eu sou do conservatório, eu venho do conservatório Acabo o curso de contrabaixo, acabo o curso de composição e o que é que eu vou fazer? Vou dar aulas, claro que eu naquela altura estava já como contrabaixo a tocar, era músico profissional Foi sempre assim que eu me vi, nunca tive outra profissão a não ser músico Quer dizer, quando era adolescente, servia à mesa, sei lá, fui doutilógrafo, fiz muitas coisas Mas a única profissão realmente da série que eu tive foi ser músico Nunca julguei que eu fosse ser um autor porque eu era contrabaixista de jazz e das orquestras sinfónicas e portanto aquilo satisfazia-me até sete pontos Até sete pontos, mas eu precisava de dizer mais coisas, ora o contrabaixo aí é muito limitativo E comecei a escrever canções e aí o destino de repente tornou-se mais claro, não é? Mas é uma área muito trabalhosa porque a canção cruza duas vertentes Justamente por vezes conflituosas, que é a literatura e a música Não podes ser... há uma série... a arte de escrever uma canção é uma coisa à parte Porque de repente cais numa seta lamexice ou então cais numa pseudo-modernidade E portanto a canção ela tem que ser uma coisa muito eficaz, é um formato muito próprio Que existe desde a antiguidade clássica, desde as tragédias gregas já existiam canções Contam uma história e se essa história for nos termos que ela é na nossa cultura ocidental Com o Brel, com o Zaccaflonso, com o Dylan, contas histórias E tens uma recompensa para o público chamado refrão, não é? E é essa construção literária ou musical que é fascinante mas dá uma trabalhada desgraçada É mais fácil fazer músicas de outros, eu hoje fiz duas ou três, fiz duas, fiz uma do Coen E fiz uma pequena citação dos Bee Gees porque dá-me gozo fazer isso Mas o espetáculo todo é um espetáculo que eu tenho centenas e centenas de canções E realmente quando olho para trás a minha profissão começa na escrita Como escritor e depois desagoa no palco Qual a importância da tua parte interventiva durante o espetáculo? As canções podem ter uma carga, as canções são histórias, há bocado falámos sobre isso, não é? São histórias do dia a dia Escrever uma canção sobre, por exemplo, eu escrevi uma canção sobre o Senhor do Adeus Que é aquele personagem que estava ali no Saldanha a dizer adeus e passei por ele anos e anos e anos E quando ele morreu acho que era um personagem, claramente um personagem, digamos, pop Um personagem ótimo para se escrever uma canção sobre ele E a cidade eu acho que sentiu a sua falta, eu o senti quando ele desapareceu E portanto, eis um exemplo típico de onde se vai buscar a matéria para escrever canções Eu gosto de escrever sobre os perdidos, os desgraçados, os pobres, os loucos Aliás, eu disse aqui hoje, o meu Deus é mulher, é preto, é gay, é pobre, é perseguido, é doente E a canção pode ter essa carga não utilitária, política, mas pode ter uma função A arte é sempre uma atividade também de manifestação política do interior Isso dá um peso maior àquilo que se acaba de fazer Nós temos canções que são puro, eu não diria entretenimento, mas que são Que remetem para um universo mais pop, como o caso de Socorro, etc, não posso mais Embora haja sempre alguma matéria literária interessante, mas depois há outros Como o caso do AMOR que fala sobre, tu podes rezar ao teu Deus que eu rezo ao meu Se calhar o meu Deus é o teu, é o mesmo Que são momentos de alguma reflexão, portanto, num momento em que estás num palco Tens 80 mil pessoas à frente, ou mais, ou 200 mil, como já aconteceu E fazes uma festa, uma, duas, três, quatro, cinco músicas E depois te permites alicerçar no silêncio e mergulhar fundo no pensamento E falar sobre morte É preciso ter calma, por exemplo, é uma canção que fala sobre Sida É uma separação, é uma canção de 93, portanto, tem 25 anos, 26 anos E fala sobre Sida, sobre um casal que se está despedido através de uma música E portanto, temos aí um exemplo típico do que é, do que pode ser o pensamento ao serviço da música E durante o teu percurso na música, quais é que foram as maiores dificuldades que sentiste? No início da minha carreira, a ausência de locais para se tocar, para se... a visibilidade Eu diria mesmo o preço dos instrumentos, são tudo... agora as coisas estão um bocadinho melhores Porque há realmente instrumentos mais baratos, pode-se... é? E as redes sociais Mas as redes sociais ajudam, mas não fazem tudo O que fazem é o conteúdo, quer dizer, as redes sociais tanto se põem nas redes sociais Portanto, se chama conteúdo às unhas dos pés de uma cabeleireira Como... como a uma... um sujeito a fazer uma... uma coisa... fantástica no outro extremo do mundo Quer dizer, está tudo lá, não é? É preciso saber descobrir Muito obrigado Obrigado Obrigado